Salve família, MC2PAC na voz, música nova falou, mais ou menos assim Vários nessa vida louca, eu segui no meu corre, dá uma melhora pra minha coroa Sem precisar segurar no ré, vou ver se que a vida é dura, mas não vou me iludir A vida do crime não é pra mim, e aí menor, sei que tá difícil Mas não vá não irmão, mas não vá não Vamos batalhar, até conquistar Que o bagulho quando é fácil, alguém sempre vem cobrar Quando a mão de Deus pesar, dessa vida eu vou embora Eu sei que ele é justo, tô só esperando a hora Vou lutando, 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 até conseguir Quando Deus abençoar, seu progresso vai fluir Ostentar pra esperança levar, as crianças nunca desistir E o sonho que leva a gente a acreditar E aí irmão, só não pode se iludir Tem que ter fé no Senhor, que ele vai abençoar Sua família vai amar MC2PAC, meu voz de família Mais ou menos assim